Com a moça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e não vai Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Me escolheu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Serestão do feirinha Pra tocar no seu coração e no paredão E som de bugações O moral de Andaraí Bahia Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu toque Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho, show velho, sucesso Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão Vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Nade Soferinha em Tassim do Acordeon, falando de amor Pense mais uma dose pros cachaceiros, véi Que eu tô com meu parceiro Tassim do Acordeon E som de corações, o moral de Andaraí, faria Você ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe, lembra de você E toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Mas o seguinte, me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa fiesa tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Pra você ser feliz, só falta eu, amiga Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu omeguinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu omeguinho Falando te amo no seu omeguinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu André É o VF Apaixonado e Nadir Sonferinha Nadir Sonferinha Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinho Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Tem beijo Nem vejo a gente dá mais Faz meses Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente Não sei o que fez a gente se perder E um se machucar E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá frio Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Já liguei O dia inteiro E você não Me dá sinal Só escuta o som Da voz Da moça Da caixa poça Se a intenção É me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Cláissinha da seresta Da clã Deixa comigo na soferinha É muita sofrência Já liguei um joão O dia inteiro E você não Me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente o lovezinho, pezinho Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular não doia tanto Tu vai beijar, 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 beijar Eu quero ver Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Mas sou do repertório que machuca Pesado demais E som de fogações O moral de Andaraí Bahia Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Nadson Ferinha, chorei na vaquejada, sucesso Erick Lange, taciso do acordeão Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Será que está no feria? Pra tocar no paradão Presta atenção na letra dessa música Tá saindo demais, nos finais de semana Isso que você faz, não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem, mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais, nos finais de semana Isso que você faz, não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem, mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro E som divulgações O moral de Andaraí Bahia Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um log Um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um log Um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa e parei no bar Carassão, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Pra som, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Mande o sinal pra dizer que tá bem Mande o sinal pra dizer que tá bem Sem Jesus eu não sou nada Sem Jesus eu não sou ninguém Sem Ele eu não tenho nada Sem amor no coração Mas com Ele eu tenho tudo Com Ele eu sou alguém Com Ele eu tenho amor Com Ele eu sou vencedor Com Ele eu tenho paz A alegria Somente a Ele eu vou adorar Somente a Ele eu vou glorificar O Teu nome santo Somente a Ele eu vou adorar Somente a Ele eu vou glorificar O Teu nome santo Somente a Ele eu vou louvar Somente a Ele eu vou louvar O Teu nome santo Mas com Ele eu tenho tudo Com Ele eu sou alguém Com Ele eu sou alguém Com Ele eu tenho amor Com Ele eu sou vencedor Com Ele eu tenho paz A alegria Somente a Ele eu vou adorar Somente a Ele eu vou glorificar O Teu nome santo Somente a Ele eu vou adorar Somente a Ele eu vou glorificar O Teu nome santo Somente a Ele eu vou adorar Somente a Ele eu vou glorificar O Teu nome santo Somente a Ele eu vou glorificar Somente a Ele eu vou glorificar Somente a Ele eu vou glorificar O Teu nome santo Somente a Ele eu vou glorificar